Música Muito bem, sim senhor, vamos a isto. Começa agora um tradicional momento alto da noite, aquele em que eu me submeto ao confronto direto com um convidado e por norma não acaba muito bem para o meu lado. Pode ser que hoje se inverta a tendência ou então vou seguir as pisadas do Benfica. Eu faço isto pelo Benfica. Vamos ligar então à casa do meu adversário. Olá Mangop, bem-vindo ao Conversas ao Sul e diretamente a este confronto, a este duelo da noite. Eu sei que nasceste preparado para isto, mas eu prometo dar luta. A ideia é fazermos uma batalha de piadas secas durante dois minutos. Temos de fazer uma espécie de ping-pong de piadas. Eu digo uma, tu dizes outra e por aí adiante. Perde aquele que se rir mais vezes. Estás preparado? Vamos a isto Mangop, com força? Vamos, vamos. Eu acho que eu não sei se vou ser assim tão forte nem piadas secas, mas vou tentar dar o meu melhor, mas não vou ganhar, como sempre, não é? Então, vamos a isso. Vamos ver. Então começo eu em 3, 2, 1, tempo. Porquê que a manteiga não entrou na discoteca? Porquê? Porque foi barrada. Porquê? Essa foi mais ou menos. Está boa, está boa. Que não me se dá uma ferramenta perdida. Sei lá eu. Foi-se. Porquê que é um esfoliante, Mangop? Não sei. É um fulano que já não vai a festas. Não, essa não foi engraçada, foi estranha. Foi ótima. Porquê que o morcego, porquê que a morcega é tão feia? Porque o humor é cego. Ah, olha o que é que diz um tubarão ao outro? Não sei. Tu baralhas-me. Como é que os peixes viajam? Sei lá. Como é que é? Vão de baleia. A sério. Olha, Mangop, como é que os alpinistas se cumprimentam? Como é que é? Essa eu já conhecia. Essa eu já conhecia. É, agora já conhecia. Encontrei um sapo no meu computador, então tenho umas memórias RAM. Olha, quando estiveres triste, abraça um sapato. É que um sapato consola. Essa eu vou fazer a força para não rir. Vou fazer a força para não rir. É, vais fazer a força. Que tipo de vinho se bebe um dinossauro? Vinho um dinossauro? Não estou a perceber. Vinho branco, porque é um animal extinto. Está certo, está certo. Muito bem, é um vinho branco. Olha, diz-me que as freiras checam a roupa. Não sei. Com vento! Qual é a sobremesa mais popular na Rússia? Qual é que é? O Putin fan. Olha, Mangob, eu hoje vi um veado equilibrado num fio. Posso dizer que estava na corda Bambi. Um gato liga para o outro. Estou? Alô, é vera. Quais é que são as escadas que demoram mais a subir? Quais é que são as escadas a subir? Demora mais. Diz lá. Não sei. São as encaracolos. Óbvio. Como é que se sabe que o Estado é católico? Como é que é? Não sei. Porque tudo o que se faz leva a um terço. Olha, qual é que foi a primeira coisa que a rainha fez quando chegou ao trono? Não sei. Sentou-se. Terminou o tempo. Olha, o nosso computador esteve a avaliar. Eu não sei se fizeste batota. Parecia. Mas quem ganhou foi. Mangob, ganhas tu. Só pode ser sido sorte. A sério. 7, 6. Eu não percebo. Não estou a perceber. A sério. Não, eu acho que esse computador deve estar a me avariado. Também acho. Nesta poste forte. Poste forte. Olha, só pode estar a variado. Mangob, nós vamos conversar daqui a pouco. Eu vou-te deixar recuperar. Goza aí o teu título campeão das piadas secas. E a conversa segue daqui a pouco. Pode ser? Estás preparado para isso? Está bem, está bem. Fico à esfera. Muito bem. Até já. Um abraço. Até já. Até já, Mangob. Ah, isto é. Sim, senhor. Vamos deixar aqui o Mangob. Sentar-se em casa. Cantar assim de galo pela vitória. Daqui a pouco eu faço uma engalinha na conversa. Vamos fazer a desforra. Eu estive aqui fortíssimo. O computador é que está cheio de vírus. Só pode. Bom, vamos então fechar este momento. Já sabe, pode comentar nas nossas redes sociais. O sucesso que isto foi, foi este o Duel da Noite. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades. Vamos lá. Tchau. Tchau.